Um terrorista do Daesh foi detido pela Polícia Judiciária. Estava em fuga ao cumprimento de uma pena de 8 anos e meio de prisão. Cassimo Touré, de 47 anos, foi detido em Portugal. Tinha sido recentemente condenado em tribunal a 8 anos e meio de prisão efetiva por adesão e apoio ao autoproclamado Estado Islâmico. A decisão já tinha sido confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. A justiça portuguesa considerou que Cassimo apoiava e suportava portugueses radicalizados em Londres que depois seguiram de terras de sua majestade para a Síria e para o Iraque onde cometeram vários crimes de terrorismo e contra a humanidade. Cassimo Touré não atuava sozinho em Portugal. O parceiro também foi condenado a 10 anos de prisão no mesmo processo judicial. O homem, agora detido pela PJ, foi encaminhado para o estabelecimento prisional para iniciar o cumprimento da pena.